É de Moreno Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Pra deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Chora, meus sares Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra E deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta 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 Estúdio Sul Gravando tudo Bora, Dudu Lima Bota pra estourar Bota pra estourar Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô chebendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu Tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na sarraba Tô com saudade de te deixar louca Beijar sua boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados Dois pelados, é puxão de cabelo, é tapão na sua rapa Toca Rick Declas É de Moreno Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na sua rapa Tô com saudade de te deixar louca Te beijar na boca e chamar de safada Dois pelados, nós dois suados Dois pelados, é puxão de cabelo, é tapão na sua rapa Sucesso pra estourar Estúdio Sul Vem com Edi Moreno Sucesso DJ Ives Vem se apaixonar com Edi Moreno Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta E deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu E meu coração é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo Voltar comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu E meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo E essa vai pra minha filha Camille e Ludmilla Arrocha, bebê É de Moreno Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Enquanto der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Estou de som Gravando tudo ao vivo Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando Mas você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Eu sei você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Enquanto der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Enquanto der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Bora meu parceiro Edilson Veróis Tamo junto É pra tocar no paredão É de moreno Primeiramente guarde suas armas Mas chocatado Tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você com rabia me atacando E eu só com um peixe Tô um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corpo Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Tô um troco Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Tô um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Tô um troco Você com raiva me atacando E eu só com um peixe Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações São dois corações Escutando quem é o mais forte Alô Manu! Beijos, beijos, meu amor! É rato, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorados Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei Nos teu cangote Bora meu amigo Marcel Serrinha Bahia Sucesso chegando E o cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse E sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei no seu cangote Estúdio Sul Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Nem te sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu gosto Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu gosto Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Vem de sobra em minha cama E o que tá faltando lá Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem É de morena ao vivo Pra se apaixonar E essa vai É meu irmão Pascoal lá em São Paulo Aô Coração apaixonar É de morena Pra você se apaixonar Bora relembrar, vem Não sei o que é que eu faço sem seu amor Meu bem estou sozinho Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar O seu amor O seu amor Ceúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração Está em pedaços Está em pedaços Volte amor Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Eu não entendo Por que não me fala E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Ou desse veneno Que pura espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava E te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Feito um farrapo Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a vida De que viver crucificada ainda Já não bastava a dor Que o seu adeus deixou Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu Legenda Adriana Zanotto